Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já identificamos o quartel general dos cremadores. Eles estão usando um canteiro de obras como base de operações e depósito de suprimentos. Difícil se esconder quando se está preparando o napalm suficiente para torrar a carnasse. O Capitão Benítez quis dizer que suas principais unidades de produção de napalm BR estão lá. Sem elas, os cremadores são muito mais controláveis. Claro, não dá para chegar rodopiando e puxar o plug. Esse tal de Joe Farrell parece ser o manda-chuva. Ele trouxe metade dos homens deles para defender o local. Vai precisar acabar com eles para fazer o trabalho. Olha só você. Agente, os cremadores não param de atear fogo e não temos recursos para apagá-lo. Se não acabarmos com a produção de napalm logo, o bairro inteiro vai queimar até virar cinza. O lance é, a instalação de produção principal fica no meio do quartel general deles. E é para lá que você está indo. Encontre o local, feche tudo. E garanta que eles nunca mais se recuperem. O que significa eliminar o chefão deles, Joe Farrell. Se eles escaparam, ele começa tudo de novo. O lugar deve estar cheio de tanques de napalm e gasolina. Destrói do jeito que der todos os tanques que encontrar. Eu não quero os cremadores recuperando isso depois que terminar por aí. Já vimos o extrato que eles podem fazer. Turner, Brunette, quero que vocês levem o pessoal de vocês para vigiar o perímetro. Tocou um mau ressentimento. Vamos apontar o que me interessa. Vamos apontar o que me interessa. Vamos apontar o que me interessa. Espera um pouco. O que você achou da queima? Esse lote está beleza? Não foi tão ruim. Não tem gente imediato. Não tem gente imediato. Não tem gente imediato. Não tem gente imediato. Você é... Não tem gente imediato. Aplausos Vamos lá. 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 Vamos lá.